Atenção meninas, atenção meninas, segue o baile, ae, atenção running, segue o baile Ela chegou no baile, a nova e ela quer aparecer, a nova e ela vai quicando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Perto de danção, suas amigas dançando, tarde chamando pro meio do combate, a nova e ela tá querendo Hoje ela tá fim de sacanagem, hoje o GW cantando pra tu, mas novinha ela tá na intenção, mas novinha ela desce gostoso Um copo de uísque na mão, perto de danção com o GW cantando, bom a novinha então chega pra cá mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá, vou te botar minha piroca roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá, vou te botar minha piroca roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá, vou te botar minha piroca roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Atenção meninas, atenção meninas, segue o baile Atenção Ranei, segue o baile Ela chega no baile, a novinha ela quer aparecer, a novinha vai ficando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Perto de danção, suas amigas dançando, tá desabando pro meio do comporte, a novinha ela tá querendo Hoje ela tá fim de sacanagem, hoje o GW cantando pra tu, a novinha ela tá na intenção A novinha ela desce gostoso, um copo de uísque na mão Perto de danção com o GW cantando, pão a novinha então chega pra cá mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá, vou te botar minha piroca roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá, vou te botar minha piroca roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Pão cacete, caralho, cacete, caralho Tchau 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 Tchau